Olá amigos do YouTube, bom estar aqui para vocês mais uma coletânea com melhores jogos gratuitos para Windows Phone abrindo aqui com um grande sucesso do Android que agora chegou para o Windows Phone que é o Benji Bananas um jogo que teve milhares de downloads no Android, fez muito sucesso, é um jogo que vale a pena esse sucesso ele merece um bom respeito porque é um jogo com gráficos muito bons e acima de tudo ele é muito divertido ele tem muitos itens que você está comprando, que você está melhorando aqui como vocês estão vendo aqui agora tem itens que eu utilizo só uma vez, tem itens permanentes que eu vou melhorando, tem outras roupas para eu estar comprando ele tem modo multiplayer, você pode jogar em duas pessoas no mesmo smartphone, no mesmo Windows Phone e você pode estar jogando o que eu faço para jogar o game aqui? eu toco e seguro aqui no canto da tela, o meu macaquinho pega um impulso segurando na tela de novo, quando eu fico segurando, ele dá um impulso para baixo e ao mesmo tempo ele segura na... no cipó mais perto aqui, sabe? e eu tenho que ir tentando ir o mais longe possível então seria mais ou menos um endless run, quase que um run aí, né? só que aqui com o macaco e em 2D o gráfico é muito lindo talvez não dê para vocês repararem todos os detalhes aí no vídeo mas o gráfico do jogo é lindo demais, tem muitas coisas acontecendo ao fundo sabe? é 2D, mas é um 2D extremamente caprichado trilha sonora dos jogos, efeitos sonoros também são de cair o queixo, são muito bons é um jogo indispensável aí por ser um Windows Phone vale a pena mesmo você pegar, vai te dar horas de diversão porque é muito conteúdo que você está explorando então esse aqui é o Benji Bananas, um excelente game aí que chegou para o Windows Phone bom galera, agora para quem curte jogos de ligar doces aqui tem uma boa alternativa para o Windows Phone que chegou que é o Candy Fun o jogo tem 3 modos de jogo, tem ranking mundial tem alguns achievements, algumas conquistinhas dentro dele para você estar cumprindo aqui eu vou pôr no modo mais simples que tem, tá? esse modo aqui é meio que infinito de estar jogando por que o jogo se destaca em relação aos outros nesse estilo no marketing? porque ele é um dos que tem as melhores animações a maioria dos jogos nesse estilo que tem aqui no marketing do Windows Phone tem animação simples demais, não tem muito objetivo mas esse aqui não, ele tem algumas combinações de doces bem bacanas e acima de tudo ele tem uma animação legal e além de tudo ele também une isso com o ranking mundial ou seja, você vai poder estar comparando com outras pessoas que jogam o game ao redor do mundo então é um jogo bem bacana, um jogo que se você curte jogos de ligar doces vale a pena você ter aí no seu Windows Phone galera, esse aqui é o Trucker Construction Parking Simulator nesse game aqui você vai controlar, tentar estacionar o seu caminhão numa área de construção aqui o gráfico do jogo é muito bem feito é bem bonito o gráfico do game o jogo é leve, também ocupa pouco espaço no seu armazenamento interno tem várias câmeras para você estar utilizando aqui ele tem o modo Free Play que você pode jogar aí sem objetivo simplesmente tentando ir manobrar o seu caminhão livremente sem ter um objetivo certo para estar manobrando mas também tem dezenas de missões aqui para você estar estacionando corretamente o seu caminhão numa área de construção como vocês estão vendo aqui agora é um jogo aí que se você curte esses games de você estar tentando estacionar testando suas habilidades estacionando um veículo vale a pena você pegar vale a pena mesmo então esse aqui é o Trucker Construction Parking Simulator galera, esse aqui é o Rail Rush um dos melhores jogos RAM disponível aí para o Windows Phone ele fazia muito sucesso já no Android e iOS um jogo aí de grande sucesso da Miniclip finalmente chegando para o Windows Phone ele tem muitos upgrades que você está comprando tem vários personagens que você está comprando ele tem mais de um cenário para você estar jogando ele tem dois cenários aqui e se você gostar e estiver disposto você pode estar comprando dois cenários a mais depois mas esses dois cenários que ele já vem já vão te render dezenas de horas de gameplay porque são muitas coisas que você está explorando e o jogo é muito bom o gráfico dele como vocês já podem estar reparando aí é excepcional é um dos jogos com melhores gráficos aí dos jogos gratuitos de Windows Phone que tem até agora e ele é muito fácil de jogar a jogabilidade é muito simples a trilha sonora é excelente todos os efeitos sonoros também um destaque para isso que é um dos jogos RAM com melhores efeitos sonoros não só a trilha, sabe? mas os efeitos do cenário em si também é um dos melhores jogos que eu vi nesse tipo para não só para o Windows Phone como para o Android também esse game surpreende sabe? em qualquer plataforma ele surpreenderia por esse primor técnico dele é um game então que surpreende por ser gratuito, sabe? ele, como eu estava falando tem muito conteúdo que você está comprando tem vários personagens personagens com habilidades próprias tem alguns personagens que fazem alguma coisa que o outro não faz você tem desafios diários que você está cumprindo uma metragem diária que você está cumprindo que é bem bacana dá mais ainda uma sobrevida para o game você tem missões para estar cumprindo também você vai evoluindo de level melhorando o seu multiplicador e tal e vocês, como vocês estão vendo aqui eu tento não bater em nenhum desses obstáculos no game eu uso sensor de movimento para inclinar meu kart para o lado e também pegar essas pepitas de ouro que tem aí no lado dos trilhos o game tem algumas entradas secretas aqui para eu estar entrando também então é um game completo é essencial se você gosta de jogos run e ter um Windows Phone esse jogo aqui é obrigatório no seu Windows Phone bom galera, espero que eu tenha ajudado vocês espero que vocês tenham gostado das dicas de hoje de Windows Phone caso tenha gostado não esqueça de deixar o seu gostei se não estiver inscrito no canal ainda se inscreve aí para não perder nenhuma dica de Windows Phone caso queira falar comigo tem meu Twitter na descrição do vídeo sempre estou online lá respondendo as dúvidas da galera então galera vou ficando por aqui um abraço a todos e até o próximo vídeo fui!